O que é o Jornal da Manhã? 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 Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que Moçambique não registra casos de surto de variola. Em Moçambique, não tendo casos atualmente, não declaramos uma emergência. Porém, o Jornal da Manhã? Porém, o que nós fizemos é elevar o nível de alerta para permitir realizar ações de prevenção e de preparação para uma eventual resposta. Foram registrados no nosso país 238 casos de sarampo, sendo que 170 em Cabo Delgado e 68 em Niassa. E, no total, foram registrados 18 óbitos, dos quais 17 em Cabo Delgado. Niassa, neste momento, tanto desde o dia 8 de agosto, que nós não temos registro de novos casos. Se assim a situação prevalecer, nos próximos dias poderemos encerrar o surto de sarampo em... Vamos para a província da Zambésia, onde mais de 220 candidatos, ou artistas neste caso, participam do 5º Festival de Dança Tradicional em Mucuba. O governo da Zambésia, através da Direção Provincial de Cultura e Turismo, vai realizar, nos dias 16, 17 e 18 do mês em curso, a 5ª edição do Festival Provincial da Dança Tradicional, que vão participar mais de 17 distritos da província, com vista a garantir maior divulgação destas danças praticadas nas regiões norte e sul da província. Tem como lema, Miqueto e Lhambalo, fortalecendo a coesão da identidade cultural, promovendo o mercado de criaturas e turismo de experiência. Nós achamos que essas duas danças, ou seja, manifestações culturais, são de bandeira da nossa província, porque existe um número de recentes de grupos culturais que estão a praticar essas danças. Portanto, achamos melhor incentivar esses grupos a continuarem com esta prática, passando para as novas gerações, porque são danças de bandeira da nossa província. Não porque as outras não estão certinhas, mas porque este é um grosso número naquilo que é a estatística dos grupos que estão a praticar essas duas danças. Então, achamos por bem estimular, incentivar, para que esses grupos possam continuar a praticar estas manifestações artísticas e culturais. acreditamos que as condições estão criadas, minimamente, na medida em que os discípulos envolvidos já manifestaram a sua presença nesta 5ª edição do Festival Provincial de Danças Tradicionais, Miqueto e Lhambalo. O porta-voz da Direção Provincial de Cultura e Turismo avança aqui para o efeito que estão criadas as condições para a participação dos artistas que vão fazer as trocas de experiências, sendo que a escolha do Distrito de Mucuba tem em vista facilitar o acesso por parte dos participantes das três regiões da província. Trata-se de um evento totalmente coberto pelo orçamento do Estado e envolve 14 inscritos da nossa província. Nomeadamente, Clemane, Nassum, Nkwadala, Mopea, Ile, Gurue, Namaroi, Gile, Mucuba, Mucubela, Pebani, Namacurra, Mulevala e Alto Molocos. E contará com um objetivo de mais ou menos 232 artistas, dos quais, em nossa estatística, temos 119 mulheres e 129 homens. Portanto, é um evento que terá lugar nos dias 16, 17 e 18, no Distrito de Mucuba. Os locais eleitos para a realização desta efeméride cultural é o Jardim Municipal do Distrito de Mucuba e o Salão da Escola Secundária Samara Machel, que terá o local onde vai acontecer o workshop de dança entre os vários parceiros de arte e cultura. A província da Zambésia tem estado a levar a cabo várias atividades de promoção de identidade cultural através de promoção de eventos cultural de nível nacional para a troca de experiências. O vice-comandante-geral da PRM insta a polícia a não interferir no processo eleitoral. O país vai observar o processo eleitoral que inicia com a campanha eleitoral no próximo dia 24 do mês em curso. Para garantir que o processo ocorra sem sobressaltos, a Polícia da República de Moçambique, como garante da Ordem de Tranquilidade Públicas, é chamada a não interferir, pois a missão da polícia está delimitada por lei, daí que não pode atuar com atores no processo. Vamos passar para o nível de campanha até culminar com a votação no dia 9. A nossa missão está clara. A nossa missão está delimitada por lei. Sabemos o que devemos fazer. Nada mais e nada menos do que aquilo que a lei nos permite fazer. Fernando Tucana frisou que a missão da polícia é prevenir e proteger e nunca intervir, porque esse trabalho é dos políticos. Nós não somos atores desses processos. A nossa missão é prevenir, proteger e nunca intervir. Prevenir, proteger os pleitos e nunca intervir. Esse é o assunto dos políticos. Mas queremos que todos eles façam isso, incluindo a população, usufrua, desempenha, esse é o seu direito em segurança, em paz, em tranquilidade. O vice-comandante-geral da PRM falava em Nampula no impulsamento do novo comandante provincial. Trata-se de João Mário Mopela, que substitui Antônio Bachir, e na sua intervenção inaugural, disse que está às ordens. Nesta minha primeira intervenção, manifesto aqui a minha inteira disponibilidade em colaborar para que continuemos a valorizar o trabalho do comandante Antônio Bachir, que sai, e melhoremos cada vez mais a proteção aos nossos cidadãos e também a proteção dos seus bens. Sua Excelência, vice-comandante-geral, esta é a mensagem que eu trago nesta minha primeira intervenção, na perspectiva de que terei mais oportunidades para intervir diante deste fórum. Estou às ordens de Excelência. De referir que, o vice-comandante-geral da PRM desafiou ao recém-impulsado a combater o índice de criminalidade que a província de Nampula registra. A polícia da República de Moçambique, na província de Nampula, detém casal e menor de 5 anos acusados de consumo de droga. É um caso para dizer que a venda e consumo de droga está a atingir níveis assustadores na cidade de Nampula. A título de exemplo, este casal e filho foram detidos pela polícia após terem sido surpreendidos a consumir drogas na companhia dos seus comparsas. Eu estou aqui porque me encontram dentro de cada minha tia. Eu sou uma tosca independente. Então, eles pensaram que lá vendem droga. Sim. Eles, em vez de ir procurar, as pessoas que vendem droga vieram numa residência. Nessa casa onde vocês estão, vende-se droga e ir em casa. Não se vende droga. Só somos consumidores. E são consumidores. Sim. A droga onde é que você está? A droga vende-se lá na retunda do aeroporto. Somos 12. E são consumidores? Todos somos consumidores de ruína. Sim. E aquelas sirenas? Alguns se injetam, alguns fumam na prata. Enquanto este pai de menor diz que não foram encontrados a consumir droga, mas sim a fazer um tratamento para a desontificação, mas a polícia os pegou, alegando que são consumidores de cannabis sativa e diversas drogas. Porém, na sua posse, foram prendidas estas seringas e diversas drogas. Eu levei a minha mulher para isso em Toscar e a esperar reunido. De repente, a polícia chegou e recolheu a gente. Vocês estão há quanto tempo a consumir drogas? Eu já parei a fazer dois anos. E onde é que vocês vos deteram? Estavam a fazer o que? Não está a fazer nada. Não apanhou nenhuma droga. E aquelas seringas, onde é que conseguiram? Apanharam a pessoa fora no prédio Simão. Deteram para dentro. Levaram a pessoa na estrada para dentro. Deteram-se aqui, na cidade de Nampula, o consumo de drogas está a ganhar contornos alarmantes e a polícia está a trabalhar no combate a este mal. Passamos para a atualidade internacional, onde pelo menos 52 passageiros morreram afogados no oeste do Níger. As autoridades nigerianas avançaram esta quarta-feira, que 52 passageiros de dois veículos de transporte público morreram afogados no oeste do Níger, que tem registrado fortes chuvas e inundações desde junho. O acidente ocorreu na região desértica de Itauá, a 700 quilômetros da localidade com o mesmo nome. Na estrada de ligação ao departamento do Tília, dois veículos que transportavam muitos passageiros para o mercado da cidade de Itlésis ficaram presos num curso de água antes de serem surpreendidos por uma forte corrente que os levou, disse a agência de notícias France France, uma fonte local. Dados avançados pela imprensa nacional, indica que os números apontados são provisórios podendo aumentar, visto que há ainda muitos desaparecidos. A consequência das chuvas, já foram destruídas mais de 15 mil casas e cerca de 40 salas de aulas e dizemadas 15 mil e 472 cabeças de gado num país onde a criação de gado é um dos pilares da economia. E é com esta nota que nós colocamos um ponto final a esta presente edição do Telenoticias hoje, 16 de agosto de 2024. Nós ficamos por aqui com promessas que a voltar amanhã quando forem precisamente 19 e 30 minutos entre o território nacional. Fiquem bem e até lá. Música